É... Marco Jardim, você... Tipo assim, já que vai ter o Aranha Averso... Qual dimensão? Dimensão... No post do Aranha Averso novo tem vários Homem-Aranhas, né? Inclusive o Homem-Aranha que você já dublou, que é a Doação Sem Limites. Aham, exatamente. Se você pudesse, se desse a oportunidade, você gostaria de interpretar de volta? Claro, com certeza. E eu não sei porque isso eu fiz há muito tempo e depois vieram uns três ou quatro, cinco, né? Viveram muitos Homem-Aranhas depois. Então eu não sei se eu vou estar no páreo aí, né? Eu acho que o Wierley, que é meu camaradinho, meu amigão, eu adoro o Wierley. Eu acho que ele é que está na frente dos Homem-Aranhas, não sei. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri